Nesse dia de esperança, nesse dia de alegria para alguns, tristeza para outros, mas nesse dia nós glorificamos a Deus, renunciamos todo o poder das trevas, todo o poder do mal. Eu abraço você que me acompanha nessa segunda-feira, dia 31 de outubro, aonde você estiver, você de Brasília e você do entorno de Brasília, você que me acompanha pelas emissoras de Brasília que transmite o nosso programa, você que me acompanha na tua cidade aí, pela tua rádio local, você que me acompanha pelo mundo, pelo Sistema Renascidos em Pentecoste, que Deus seja a tua força, que o Senhor esteja na tua vida nessa segunda-feira, que possamos levantar a nossa cabeça e que o Senhor possa abençoar o nosso país. Agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor, porque no meio das trevas nós glorificamos o Senhor, no meio da lama nós glorificamos o Senhor, no meio da escuridão nós glorificamos o Senhor. Nesse dia que muitos estão celebrando o dia das bruxas, eu renuncie no nome poderoso de Jesus Cristo, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda contaminação, e acendo uma luz, te dizendo que tu és luz do mundo e sal da terra, tu és de Jesus Cristo, tu não és de entidade, tu não és de bruxa nenhuma, tu és do Senhor. E agora vamos louvar o Senhor, bem dizer o Senhor por esse dia. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te agradecer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, pelo vosso poder, pelo seu amor infinito, eu quero te louvar. Eu quero te louvar pela unção poderosa do teu Espírito, eu quero te louvar por essa segunda-feira, louvado seja por essa segunda-feira, glorificado seja o Senhor pela vossa presença e pela vossa fitalidade, louvado seja pela vossa misericórdia, louvado seja pela vossa fitalidade, louvado seja por esse dia e pela vossa misericórdia, pela vossa fitalidade, pela vossa graça, muito obrigado, pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar. Quero te louvar sempre mais, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Rededor, tu és o meu Salvador. Senhor do meio da chama, o jovem do Daniel te louvava, e nós também queremos te louvar no meio dos leões, na copa dos leões, Daniel te louvava, e nós também queremos te louvar, Senhor, nós queremos te louvar em todas as situações, em todos os momentos, nós queremos te louvar no meio da alegria, e no meio da tristeza, nós queremos te louvar, nós queremos te louvar pelo vosso santo nome, pelo vosso poder, pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, pela vossa graça, nessa segunda-feira, louvado seja, bendito seja, engrandecido seja, por todas as graças que o Senhor vai derramar na nossa vida, por todas as bênçãos que o Senhor vai nos dar, louvado seja, pela vossa misericórdia, louvado seja, pela vossa vontade, louvado seja, pela vossa graça, louvado seja, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, eu te louvo Senhor, por esse dia, pela vossa vitória, pela vossa fitalidade, eu quero te louvar pelo seu amor eterno e bondoso, eu quero te louvar pela vossa solução, eu quero te louvar pela vossa graça na nossa vida, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Salvador, porque tu és o meu Redentor, porque tu és o Deus que me levanta nesse dia Senhor, nesse dia que muito celebra as bruxas, eu te celebro, porque tu és o meu Redentor e Salvador da minha vida, e somente o Senhor pode me libertar, pode me salvar, pode me dar graça, pode me dar esperança e confiança, nenhuma entidade vai te dar nada a não ser o inferno, e eu louvo o Senhor, porque nós não cremos nessas coisas, glorificamos o Senhor, porque já somos libertos dessas coisas, e nós cremos somente em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, e o Deus da nossa história, e o Senhor que nos liberta de todo mal, e nós rendemos graça ao Senhor por essa segunda-feira, bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, rendo graça ao Senhor, porque eu sei que Ele arde triunfar, sempre na vida daqueles que acreditam, e nós acreditamos, e por acreditar, nós estamos mais uma vez aqui, no início dessa semana, para louvar, para aglindecer, para bem dizer, e para render graça ao Deus da nossa vida, e o Senhor da nossa história. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, prestem muita atenção nessa leitura do Evangelho que eu vou ler, não é o Evangelho do dia, mas é o Evangelho de São Marco, tirado do Evangelho de São Marco, porque nesse dia eu sei que muitos estão festejando tudo, o dia das bruxas, dessa noite, para até agora, milhares de pessoas, pagãs, estão festejando o seu Deus, aqueles que fizeram votos com Satanás, estão festejando Satanás, e hoje nesse dia, dia das bruxas, eu quero te apresentar, aquilo que Jesus fez e faz com os demônios, vamos ler, eles trouxeram-lhe um menino, e assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra, revolvia-se espumando, Jesus perguntou ao Pai, há quanto tempo lhes acontece isso? Desce a infância, respondeu-lhes, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e a água, para matá-lo, se tu, porém, pode alguma coisa, ajuda-nos e compadece-te de nós, disse-lhe Jesus, se pode alguma coisa, tudo é possível aos que crie, imediatamente exclamou o Pai do menino, creio, vem socorro, a minha falta de fé, vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo, e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino, e não torne a entrar nele, e gritando e maltratando, extremamente saiu, o menino ficou como um mosto, de modo que muitos diziam, morreu, Jesus, porém, tomando-o pela mão, regueu, e ele levantou-se, depois de entrar em casa, os discípulos perguntaram-lhes, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Ele disse-lhes, esta espécie de demônio, não se pode expulsar, se não pela oração, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o pai desse menino, já havia levado ele, a muitos, a muitos bruxos, a muitos terreiros, a muito pai de santo, e mãe de santo da época, já tinha feito de tudo, para salvar o seu filho, mas não conseguiu ajuda, ele leva então, para o discípulo de Jesus Cristo, eles também não conseguem fazer nada, e quando eles estão discutindo, o Senhor chega, e o Senhor pergunta, o que está acontecendo, o que se passa, e eles vão apresentar, essa história, apresenta o pai do menino, e Jesus diz, traga o menino a mim, e o menino, quando avista Jesus Cristo, já começa a manifestação, já começa a gritaria, já começa o xingamento, já começa o espírito de ódio, e Jesus pergunta, para o pai, há quanto tempo, você está nessa batalha, e o pai do menino vai dizer, há muitos anos, é assim, ele joga ele no fogo, ele joga na água, ele joga de todos os modos, querendo matar o menino, e Jesus então, ordena ao demônio, que saia desse menino, imediatamente o demônio, joga o menino no chão, dá grandes gritos, e sai, ele obedece, e o Senhor ordena, saia e não volte mais, nunca mais volte para esse menino, e o menino fica como se estivesse morto, e todos diziam, ele morreu, Jesus então, levanta o menino, entrega para o pai, e o discípulo em casa, vão perguntar para o Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio, e o Senhor disse, é pelo jejum, e pela oração, que essa espécie de demônio sai, amados irmãos e irmãs, nesse dia que talvez você, católico, crismado, batizado, mas não evangelizado, pagão, de origem, esteja levando os teus filhos para os colégios, vestido de bruxa, a criança não tem pecado, porque ela está fazendo o que você está fazendo, ela está vivendo o que você está fazendo com ela, agora você vai pagar por isso, eu sei que essa aí, pode ser uma fantasia, mas representa uma entidade, representa uma entidade, como a imanjá representa uma entidade, amado, não dê corda para o inimigo, não dê corda para Satanás, anuncie Jesus Cristo, pregue Jesus Cristo, e viva Jesus Cristo, porque não tem outro salvador, fora de Jesus Cristo, daqui uns dias, você vai estar adiante do tribunal de Jesus Cristo, amado, e aí ele vai te perguntar, o que você fez, quando o mundo celebrava as bruxas, você me testemunhava, você diz, não, eu participava também, eu também fazia festa, e levava os meus filhos para isso, amado, e o Senhor vai te dizer, quem me testemunhou diante do mundo, eu testemunharei diante do meu Pai, que está no céu, você que não me testemunhou no mundo, também agora, não posso fazer nada por você, renuncia, essas coisas, renuncia, essas idolatria, renuncia, essas mentiras, e fica com Jesus Cristo, o Senhor da vida, e o Senhor da história, e agora eu te convido a orar comigo, mas antes de você orar comigo, eu te pergunto, você já leu algum livro meu? Você já leu esse último livro que eu escrevi, O Outro Lado da Cruz? Se não leu, se está perdendo uma grande oportunidade, de conhecer o poder de Deus, na minha vida e em torno de mim, vale a pena você conhecer esse livro, não só esse, mas os outros livros que eu escrevi, escrevi 17 livros, mas leia esse, Do Outro Lado da Cruz, que vai te ajudar, se ele não te ajudar, você pode vir aqui na loja, e receber o dinheiro de volta que eu te dou, eu te dou o dinheiro de volta, se você não gostar, eu te dou o dinheiro de volta desse livro, é uma história de 25 anos de sacerdote, passando por muitas noites escuras, entre elas a Lava Jato, eu sofri na Lava Jato, um pobre sacerdote, sem dinheiro para pagar de advogado, no meio dos poderosos, no meio daqueles que devolveram milhões e milhões, devolveram porque eles haviam roubado, mas eu não roubei ninguém, mas eu passei por ela, e aqui está o meu livro, e agora vamos orar, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa segunda-feira Senhor, nessa segunda-feira, dia 31 de outubro, muitos estão celebrando o Senhor, que deveria não celebrar as bruxas, e no Teu santo nome eu renuncie, no Teu poder eu renuncie, eu renuncie toda a cilada, toda a condenação, e toda a maldição, eu renuncie, Senhor Jesus Cristo, no Teu santo nome, todas as forças negativas, todas as idolatrias, toda a maldição, toda a contaminação, eu renuncie, Senhor Jesus Cristo, no Teu poder, e na Tua graça agora, eu renuncie, tudo aquilo Senhor, que o inimigo tem tentado fazer, na nossa vida, e na nossa sociedade, nessa segunda-feira, Senhor, eu ordeno, que todo o poder das trevas, que todo o poder do mal, que toda a bruxaria, que toda a feitiçaria, possa desaparecer, da nossa frente, ordeno, que todas as entidades, que hoje estão sendo celebradas, volte para o lugar, de origem, que é o inferno, no nome poderoso, de Jesus Cristo, eu renuncie agora, renuncie pela minha casa, renuncie pela minha família, renuncie por todos os meus fiéis, eu renuncie agora, pela comunidade, renascidos em Pentecoste, toda a misera, toda a maldição, toda a contaminação, e todas as forças negativas, no nome poderoso, de Jesus Cristo, eu estou renunciando, eu estou renunciando agora, no nome do Senhor, todas as forças negativas, e todas as seladas satânicas, no nome de Jesus Cristo, eu ordeno, que todo o mal, saia da minha frente, que todo o mal, saia da minha casa, que todo o mal, saia da minha família, que toda ação diabólica, desapareça, porque no nome de Jesus Cristo, hoje, eu renuncie toda a mentira, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, todas as pragas, renuncie todos aqueles, que invocaram o nome de Satanás, contra a minha vida, e contra a vida dos meus, é no nome poderoso, de Jesus Cristo, que nesse dia, eu estou ordenando, que todas as bruxas, caia por terra, e não se levante mais, também oro, para que todas aquelas, que faz esse ritual, conheça Jesus Cristo, e passe pela uma grande conversão, como muitos santos, passaram entre ele e São Paulo, hoje, no nome poderoso, de Jesus Cristo, eu renunciei, o poder das trevas, poder da mentira, poder da falsidade, poder da violência, poder da guerra, poder do inimigo, eu estou renunciando, no nome do Senhor, no poder do Senhor, e na graça do Senhor, e no nome de Jesus Cristo, que fez o céu e a terra, eu renunciei, renunciei, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, e no poder de Jesus Cristo, e tomo posse, do poder do Senhor, tomo posse, da vitória do Senhor, tomo posse, da graça do Senhor, tomo posse, e da misericórdia, do Senhor, então, que o Senhor, te abençoe, e te proteja, que o Senhor, volte o seu olhar, para ti, nessa segunda-feira, que o Senhor, te abençoe, com o nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, tenhamos um grande dia, e até amanhã, se Deus quiser. Quem vai morrer, que o Senhor, ele se zijnecalo, quem vai morrer, para um grande adusão, ou seja,